Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Fábio aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar. Bom, gente, vou falar aqui nesse vídeo aqui sobre o concurso público do Ministério Público da União, tá? Mega concurso nacional que já está tudo pronto aí para acontecer ainda nesse ano. Mas tem um órgão, um cargo que vai vir nesse concurso que, assim, é uma grande oportunidade, que é a Polícia Institucional do Ministério Público da União. Fábio, que polícia é essa? É o seguinte, tá? Nós temos o órgão, o Ministério Público da União, que se divide em quatro Ministérios Públicos, né? O Ministério Público da União envolve o Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Para atuar dentro desse Ministério Público, que hoje, podemos dizer, mais precisamente, o Ministério Público Federal promove até investigações, inquéritos, tá? Faz realmente operações, inclusive, de busca e apreensão. Ministério Público mesmo ali, atuando nessa frente investigativa, como temos, por exemplo, o que aconteceu com a Lava Jato, né? E até mesmo para proteger os bens ali do Ministério Público da União, os prédios para algum crime que aconteça dentro do Ministério Público da União, temos uma polícia institucional do Ministério Público da União, tá? Esse cargo de polícia do MPU vai ser um cargo com âmbito nacional, tá? Então, a gente vai ter vagas para esse cargo em todo o Brasil e a exigência é ter curso superior, tá bom? Vai ter que ter curso superior, podendo ser, para esse cargo policial do MPU, bacharelado, qualquer curso de bacharelado, qualquer curso de tecnólogo e até mesmo licenciatura. Uma informação que eu recebi aqui, para divulgar para vocês, também vai ser exigida carteira de habilitação categoria B e vai ter prova física. Fábio, é igual uma polícia federal, igual a polícia rodovia federal, isso, é bem parecido mesmo, tá? Então, é um concurso policial para trabalhar dentro do Ministério Público da União. Olha, gente, é uma grande oportunidade, né? A gente não tem ainda quantas vagas a gente vai ter para esse cargo policial do MPU, para por Estado, mas que todos os Estados vão ter vagas para esse cargo, isso eu já posso confirmar para vocês, tá? A comissão desse concurso do MPU já está atuando, os próximos passos, eu acredito, já vai ser a divulgação da banca organizadora e, logo depois, a publicação desse edital, que é um edital de âmbito nacional. Então, vamos ter provas em todas as capitais do país e vagas, como eu disse, não só para esse cargo policial, mas para os demais cargos de analista e de técnico, cargos de nível superior. Na realidade, gente, hoje em dia, esses concursos de carreira de tribunal, carreira de Ministério Público, já no âmbito federal, podemos dizer, tá? Não tem mais vagas para nível médio, acabou, tá? Acabou. Hoje, você que só tem nível médio e quer trabalhar em tribunal, Ministério Público, aí você vai ter que fazer concursos estaduais, tá? De tribunais de justiça, de Ministérios Públicos estaduais. Mas eu vou dizer, vou ser bem sincero, daqui a pouco, também vai acabar esses cargos de nível médio até nesses concursos de tribunais e MPs estaduais, tá? Então, assim, minha sugestão, gente, é hoje fazer tecnólogo, né? Você que só tem ensino médio, faz um tecnólogo EAD. Esses tecnólogos são aceitos como cursos de ensino superior. Então, faz um tecnólogo aí, rapidinho, dois anos, você já mata essa parada e já pode bater no peito e dizer que você já tem curso superior, tá? Uma outra pergunta que muita gente está me fazendo, Fábio, eu estou fazendo faculdade, eu estou cursando faculdade. Eu posso prestar esse concurso do MPU? Deve prestar, tá? Por quê? Caso você conquiste a aprovação nesse concurso, o Ministério Público da União, quando você for tomar posse, é o momento que você tem que apresentar o teu diploma. Ah, então, o teu diploma ali de curso superior, você só vai apresentar no dia da posse. Caso você não esteja com o teu diploma ainda, você não tenha concluído ainda a faculdade na data da posse, você pode pedir o final de fila. Você pode entrar com o documento e falar assim, olha, eu quero tomar posse mais lá pra frente, ainda dentro do prazo de validade do concurso. Eu quero ser o último a ser chamado do quantitativo de vagas. Esse é um procedimento normal, posso dizer pra vocês, em concursos públicos, principalmente a nível federal, solicitar esse final de fila, quando a pessoa ainda está cursando faculdade, tá bom? Então, você não perde a tua vaga, caso você conquiste a aprovação, e ainda não tenha concluído teu ensino superior. Pessoal, bora fazer o seguinte, eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp, pra esse concurso do Ministério Público da União, tá? Então, aqui no YouTube, na descrição, tem um linkzinho pra você entrar nesses grupos, entra lá nos grupos, a gente está colocando muita aula, muitos materiais, porque, assim, eu posso dizer pra você, passar num concurso público como esse, Ministério Público da União, nossa, é game over pra qualquer problema, né, financeiro, você vai ter estabilidade financeira e profissional, e, sem falar, é um órgão incrível de se trabalhar, né, com uma estrutura inacreditável. Então, não perde essa oportunidade, eu posso dizer que esse concurso MP1 é um dos maiores concursos do ano, e você tem, sim, que já focar os estudos pra ele, exatamente agora, e é isso que eu quero fazer lá nos grupos de estudos no WhatsApp. Então, ó, vá no link logo abaixo desse vídeo, clica lá, entra nos grupos, e vamos juntos! Tchau, pessoal, até a próxima! Tchau, 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 tchau!